Bom dia, bom dia meu povo de Deus. Não repara aqui a minha cara amassada, que acabei de acordar, já estou na estrada. Acabei de acordar não, estou abrindo o zóia agora. É bem cedo aqui na minha região, choveu a noite inteira, estou aqui parada num posto para dar uma equilibrada nos pneus aqui do caminhãozinho para nós estar pegando aí um pouquinho a estrada, porque vamos fazer um carreto, estamos indo fazer um carreto daqui a pouco, já estamos no caminho. E já viu, né? O rosto amanhece daquela belezura, mas é isso mesmo. Isso é rosto de trabalhador, é ou não é? Não tem que se maquiar para trabalhar, né meu povo? Começa a suar e o mé começa a descer, ó. Pois é isso aí, meus queridos. O rapaz está ali, equilibrando ali os pneus ali, dando uma reclachutada aí. Ou seja, está enchendo o bicho mesmo, né? Eu tenho um pneu aí meio, está meio desvaziando, então tem que encher, né? Para não dar trabalho com o peso, porque vai pôr peso no caminhão, então já viu, né? Então nós já estamos aqui com um bom pedaço dado, vamos pegar a mudança para levar para outro lugar. E é isso aí. Olha só, o tempo está de chuva. Olha o vídeo aqui tudo chufiscado de chuva. O céu está bem passado para chuva mesmo, à tarde. Deixa eu dar uma mostradinha aqui, ó, o teto aqui, ó, que foi feito, ó, no caminhão. Vamos estar colocando ali, ó, um painel aqui. Está dando uma instaladinha no... Fazer um negócio bem bacana, não vou nem falar adiantado, porque vai ficar show de bola. Olha só. Foi da hora, né, meu povo? Já está aí no meu vídeo lá atrás, como foi feito isso aqui. Mas está entrando um ou outro abençoado aí no meu canal, então é bom a gente estar sempre mostrando as obras-primas, né? Porque tem pessoas que não vão lá atrás. Eu costumo ir. Eu costumo ir nos vídeos das pessoas lá atrás, nos antigos, para ver como a pessoa começou e como que ela está hoje, né? Sempre é bom. Aqui é a avenida que nós vamos pegar para lá. Nós estamos indo para a direita. E já começa... O pessoal já está indo para o trabalho, né? Porque hoje é sábado, mas é normal para... Principalmente numa capital como São Paulo. Tem aqueles que... Principalmente nessa época do ano, né? Que é muito comércio. É isso aí, meu povo. Daqui a pouco nós traz mais. Estamos indo, já pegando o caminho, mais um pouquinho. Repara esse barulho no fundo, que é o motor, né? Caminhão zero quilômetro, não faz barulho não, né? Caminhão zero quilômetro, de que ano mesmo, marido, é esse caminhão? Né, Cláudio? Que ano que é esse caminhão aqui? 75. De 75 não faz barulho, nadinha, né, meus abençoados? Novíssima geração. Mas isso aí é o coração do caminhão, né? Caminhão geralmente faz mesmo barulho. Estamos parados aqui. O transitozinho aí, ó, já começa. Isso é porque é cedo, hein? Imagina se for mais tarde, então. Ó, louco. Olha pra isso. É, farol. Mais São Paulo pra ter farol, hein? Tá louco. Por isso que eu gosto de pegar estrada. Não tem farol. Até eu gosto de pegar trem. Não tem farol. Não tem farol. Daqui a pouco, trazemos mais. Olá, meu povo. Chegamos ao destino. Ao destino de carregar o caminhão, né? Agora, chegando aqui, ó. Você vê? O dono da mudança não tá. É brincadeira, né? Já tô cansada só de andar. Agora tem que esperar o abençoado chegar pra começar a carregar o caminhão. Sabendo que, sabe Deus que hora que vamos sair daqui. Porque o homem não mora na casa que vamos tirar a mudança. Pra tá levando pra outra região que não é nada perto. Aí você vê. O marido, junto com mais um ajudante, foi lá no... Tomar um cafezinho por aí. E eu tô aqui, né? Eu tô aqui porque eu tô numa subida lascada. Aí eu tô com o pé no freio. Ai, ai. Aí tô aqui, né? Com o pé no freio. Porque qualquer cilada... Não pode deixar o caminhão em descida, né, meu povo? Que subida que seja. Mas vai fazer o quê, né, meu povo de Deus? Tem que ter paciência nessas horas. Ai, meu pai do céu. E eu já tô com sono. Levantei muito cedo. Já tá me dando fome também. Mas é isso aí, né? Tem que ter paciência, né? Até... É mais tarde, viu? Pois é, meu povo. Vou tá fazendo a finalização aqui do vídeo. Acabamos de chegar ao ponto, né? Do... Da mudança. Tamo descarregando. Vamos começar a descarregar agora. Muito tempo. Trampo já vai pra duas horas da tarde. E é isso aí. Você viu que trabalhar pro ponto não é fácil, né? E aí eu vou, ó, finalizando esse vídeo. Se vocês gostaram, né? Por favor, vá lá, comente. Vá lá, dê um... Vá lá no sininho. Ativa o sininho para receber mais modificação. E mais videozinho. Que, meu povo de Deus. E ficamos por aqui. Vamos trabalhar, né? E até o próximo vídeo, assim querendo o nosso Deus. Beijo, meus queridos. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus.